É preciso voltar as atenções para Gaia, enviando amor incondicional ao planeta de modo ininterrupto. As vibrações positivas vão invadir todo o espaço possível, afastando aqueles que ainda não entenderam sua real missão por aqui e buscam atrapalhar a paz e o progresso moral em todos os sentidos. A transição planetária já está ocorrendo e elevando a dimensão do planeta que, por si só, já fará a diferença. Mas é importante salientar que, vibrando todos de forma positiva, as mudanças se tornarão mais leves. Dessa forma, não há razão para qualquer tipo de desespero ou incerteza, pois tudo vai ocorrer de um jeito ou de outro e apenas vai separar os seres, de acordo com a bagagem específica de cada um. Em dado momento, pode não sobrar tempo para corrigir ações praticadas em qualquer época. A hora é agora. Use o que você tem de melhor e doe-se ao bem maior. As oportunidades vão aparecer para que você seja útil ao planeta. Aproveite. 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 Obrigado.